Como é que eu exponho uma porta local Para a web Sem ter um domínio Por exemplo, aqui eu estou rodando o meu notebook Eu não tenho um domínio de internet, certo? Se vocês olharem, a gente está rodando Alguns containers Mas eles estão locais Eu acessando o endereço Aqui 8888 No localhost, eu estou conseguindo chegar Dentro do container do fabricator Mas isso dentro do meu notebook Então eu consigo fazer isso E se eu quisesse que vocês, por exemplo, acessassem esse cabo Tem que ter uma forma de eu expor Essa porta É o que a gente faz aqui Nessa prática Existem alguns serviços, alguns programas Que fazem isso, por exemplo O ECN Grok É um deles Consigo gerar uma URL pública Para a gente testar Ngrok, HTTP E a porta que você quer Ele vai te devolver uma URL Essa URL se você passar para os outros Quando a pessoa acessa Ele chega na tua máquina Naquela porta Começou gratuito Lógico que hoje em dia Já tem parte paga Os caras sempre querem ganhar dinheiro Mas tem uma versão gratuita ainda Você pode ter um processo Do Ngrok rodando Quatro túneis Quarenta conexões por minuto A teste, cara Às vezes você está fazendo um sistema Que quer que o seu chefe olhe Quer que um colega seu de trabalho olhe Funciona Esse Page Kite É outro serviço Que faz umas coisas Desse estilo Fazia Nem no ar não está mais E tinha o Local Tunnel Só falta o Local Tunnel Também não está rodando Aí completa o dia Vai ficar um dia muito bom O Local Tunnel Também funciona E esse aqui Como ele está no começo ainda Esse os caras não cobram ainda Começar a ficar famoso Aí vira igual o Ngrok O Ngrok começou gratuito também Começa a crescer O povo começa a usar Opa, agora tem a versão paga Esse aqui por enquanto Não tem problema O Local Tunnel é gratuito Mas ele precisa do Node Para rodar Se você já tem o Node Instalado na sua máquina Você já pode pular direto Para o passo 2 Que é a instalação Do Local Tunnel Se você não tem o Node Nem eu No meu notebook Eu não tenho o Node Como é que eu faço Para Instalar esse cara É o que a gente vai fazer aqui No passo 1 Só que eu não quero Instalar o Node No meu notebook Eu não uso o Node Então eu não quero ele rodando Aqui para sempre Certo O que eu vou fazer Eu vou botar ele Num ambiente virtual Não é uma máquina virtual É só um ambiente De desenvolvimento virtual Eu sei que existe Uma ferramenta Que faz isso Para o Node Acho que é o Node Envy É um ambiente virtual Para o Node Que você roda Na tua máquina Mas a ideia Do ambiente virtual É que Você ativa ele Quando você quer Então o Node Não fica no meu notebook Por exemplo Ele fica nesse ambiente virtual Quando eu preciso Trabalhar com o Node Eu ativo o ambiente virtual Do Node Uso ele Na minha máquina Como se estivesse instalado Acabei Eu desativo o ambiente Ele para de valer Então ele fica instalado De verdade Vamos pensar Não fica rodando Por exemplo No meu notebook Aqui Eu não tenho o Node Ele não está instalado Certo? Como é que a gente faz Para instalar ele? Então Eu vou começar Instalando o Python 3 Aqui Terminal Faz um update Dos pacotes E aí Pede para instalar Algumas dependências Que a gente precisa E aí Instala o Python Por que eu fiz isso Pelo Python? Boa pergunta Eu já tinha um material Que Criava ambiente virtual Para o Python O Python é a mesma coisa Eu não uso o Python Direto na minha máquina Eu sei que já tem Um Python aqui Mas o que vem por padrão No Ubuntu É o 2 Eu queria o 3 Para usar Mas eu não queria instalar O Python 3 Então eu fiz através De um ambiente virtual Para poder trabalhar Com o Python 3 Na verdade sim Eu instalo o Python 3 Na minha máquina Eu tenho ele aqui No meu notebook Se eu chamar Python 3 Ele está aqui Essa é a ideia O problema é que Python É o mesmo estilo de Node Quando você vai fazer um projeto Tem que baixar um monte De dependências Bibliotecas E aí começa a acumular Na tua máquina Você faz um projeto hoje E vem a versão X Semana que vem Já tem a versão Y Na outra semana Na outra semana Tem a versão Z E aí começa a ficar Aquela bagunça Qualquer versão Da biblioteca Que está na máquina Agora Que você vai usar No teu projeto Vira uma zona Para não virar uma zona A gente trabalha Com ambientes virtuais Quando eu for fazer Um projeto Eu crio um ambiente virtual Para esse projeto Porque aí as bibliotecas Que eu instalo Nesse ambiente virtual Ficam fixas Nesse ambiente virtual Não fica acumulando No meu notebook Então quando eu preciso Trabalhar naquele projeto Eu habilito Aquele ambiente E eu tenho Aquelas bibliotecas Daquela versão Não fica acumulando No meu notebook Não fica dando conflito Entre um ambiente e outro Essa é a ideia Na verdade Então a gente começou Instalando o Python 3 Legal Agora a gente instala Esse virtualenvy Do Python Eu estou usando o pip Para fazer a instalação Desse virtualenvy Pronto E aí instala um outro cara Que é para facilitar O uso do virtualenvy Só esse cara Já dá para trabalhar Com ambientes virtuais Do Python Esse cara Ainda põe alguns comandos Que facilitam ainda mais A nossa vida Então instala ele também Pronto Se você quiser gerar Essas mensagens Ele está falando Para você colocar O Esses caras no path E aí eu vou criar Um diretório Onde vai ficar guardado Esses ambientes virtuais Então tudo Que ele baixa Dentro de um ambiente Ele tem que guardar Em algum lugar Do seu notebook E eu vou criar um diretório Para isso Então aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar Lá na raiz Do meu usuário E vou rodar ele Eu vou criar um ambiente Um diretório Chamado Envis Python Node É onde eu vou guardar Os ambientes Tanto do Python Quanto do Node E aí vamos colocar Esses caras no caminho Para parar de dar Aquelas mensagens De warning Que não está achando E coisa do tipo A gente vai editar Esse arquivo .bashrc Esse arquivo Ele fica oculto Aqui No seu diretório Do seu usuário atual Olha lá O .bashrc A gente vai chamar O .bashrc Então ele já é um arquivo Que existe Já tem um monte de coisa Aqui A gente vai lá no final E acrescenta Essas informações Estou explicando Para ele Deixar seu V Ia ser bom Onde é que está Os diretórios do ambiente Vai ficar nesse diretório Aqui Os projetos Que eu vou criar Eu quero que fiquem aqui Se eu não falar nada O Python Que eu quero que ele use Porque eu tenho O 2 e o 3 Instalado no notebook Eu estou na máquina aqui Eu quero que ele use O Python 3 O Virtual Envy Wrapper Ele vai estar Para apertar ele Ele executa esse cara E aí ele executa Esse script shell Para aplicar O Virtual Envy Wrapper Salva isso Pode fechar o arquivo Se você já tivesse Um terminal aberto Fecha E abre outro Primeira vez que ele roda Aquele script Ele carrega Mostra um monte de coisa Nas próximas vezes Não aparece mais Tá Pronto O Virtual Envy Wrapper Está rodando E aqui Eu consigo usar Os comandos Do Virtual Envy Wrapper Para criar Ambientes Para Mostrar os ambientes Então por exemplo Eu quero fazer uma lista Dos ambientes que eu tenho Não tem nenhum Eu não criei nenhum Eu consigo ver Eu consigo remover Eu consigo abrir um Para trabalhar Eu quero trabalhar Nesse ambiente Ah, eu quero desativar Esse ambiente Então a ideia É que você Cria um ambiente novo Por exemplo Eu vou fazer um Projeto 1 Em Python Cria um ambiente Para o Python Pronto Vai aparecer No seu terminal Projeto 1 Aqui Se você roda Python Já é o Python 3 Já é um ambiente Virtual Do Python Dentro do notebook Dentro desse objeto Exit Já é um ambiente Virtual do Python Dentro de projeto 1 Todas as bibliotecas Que eu instalar agora Usando Python Ficam nesse ambiente virtual Não está no meu Na minha máquina Para valer Então não tem problema De dar conflito De começar a acumular as coisas Tudo que eu faço aqui Com Python Fica naquele diretório Que eu criei lá Anteriormente Dentro do projeto 1 Certo Para sair dele Eu não quero mais Trabalhar nesse Ambiente Pode desativar ele De activate Pronto Saiu do Do projeto 1 E aí O meu Python Agora Volta ser o do Nem tem Na máquina virtual Não tem instalado O Python Como assim Acabei de instalar o 3 O 3 ele acha Mas se eu colocar Só Python Ele não acha Dentro do ambiente Eu tenho ele Voltei amanhã No meu serviço Quando tem que trabalhar De novo Naquele projeto Opa Quero trabalhar No work on Projeto 1 Voltei para aquele ambiente E aí eu passo a ter Novamente Tudo que eu tinha feito Antes Funcionando E eu posso criar Mais de um Posso ter vários Aqui Essa é a vantagem De você ter um ambiente Virtual para trabalhar Tá A gente vai criar um Para o local túnel O nosso teste aqui E aí eu já posso Voltar lá Para o meu Notebook Deixa eu desativar Ele E remover Pronto Não existe mais O ambiente virtual Perdi o que estava Lá dentro Bom Agora vamos Fazer o teste No notebook Para valer O que eu vou fazer Eu vou criar Um ambiente virtual Para o local túnel Pronto Estou no ambiente virtual Do local túnel Já criou Naquele diretório Eu posso entrar nele Falar work on Para trabalhar nele Mas ele já entrou Para o padrão Tá E lá vai Para sair O deactivate Eu já falei E aí que vem A ligação Desse ambiente virtual Do python Do python Com o node Existe um node env Que é o que eu falei Para vocês Às vezes eu peguei Um outro cara Dentro do ambiente virtual Do local túnel Do local túnel Eu vou instalar O node env E instala o node env Então adentro Do local túnel Instala o node env Qual que é a versão do node env Aqui 1.6.0 Se eu quiser ver Para usar os dois juntos Agora o que a gente faz Eu starto Qual é a versão do node Que eu quero Se você colocar Node env Ele já vai instalar Ele já vai instalar Para você Uma versão do node Acho que é a versão Mais nova Que ele tiver Configurada Se você quiser Uma versão específica Do node Você pode botar Menos menos node E a versão Que você quer Tá Às vezes você quer Uma versão específica Do node E uma versão específica Do npm Você pode escolher No meu caso Eu vou pegar O node env Menos p Então de novo Eu estou dentro Do local túnel Já fiz a instalação Do node env Eu não tenho node Na minha máquina Mas aí eu vou lá E rodo Node env Menos p Está pegando 16.1.0 Pronto E agora Não sei se é Menos menos Vert Então eu já tenho O node instalado Versão 16.1.0 E eu tenho O npm Aqui Versão 7.11.2 O bacana É que não está No notebook Está dentro Desse ambiente Virtual aqui Na hora que eu não quiser Mais trabalhar Com essas versões Nesse projeto Do local túnel Eu saio fora Por exemplo Se eu der um De activate Não tem mais o node O node Está naquele ambiente Virtual Preciso trabalhar De novo naquilo Opa Volta lá No local túnel Voltou o node Essa que é a jogada Você sabe fazer isso? Não Se você já tiver O node instalado No seu computador E trabalhar com ele Todo dia Divirta-se Pode pular Essa etapa toda E partir Para a continuação Para escolher Se você quisesse escolher Você poderia dar Um node env Menos menos list Tem todas Essas versões Para você pegar Mais nova 16.1.0 Tem aí Versão Para dar com pau Para você escolher Aí vem A instalação Do local túnel Eu vou usar o npm Para instalar ele Instal menos g Local túnel Qual que é a vantagem Agora professor? Eu posso expor Uma porta Na web Local túnel LT Menos H While host Que eu quero que ele Aqui é como se fosse Um fornecedor De endereços Quando o local túnel Surgiu A gente usava Um cara Antigamente Você só falava Local túnel Me dá o endereço Esse endereço inicial Do local túnel Eu não sei se funciona mais A minha aplicação Está rodando na porta 8080 Então se no meu notebook Eu vier A host 8080 Eu vou ter aí A pesquisa de contato Eu quero que essa porta 8080 Fique aberta Na internet Eu vou tentar primeiro Com o que eles falam Na documentação Menos port Vamos ver se vai dar certo Pronto Sua URL É Essa aqui Agora mudou Agora minha URL É essa aqui Copia Abrir aqui também Vamos ver Isso para você testar Você está fazendo um sistema Às vezes o seu chefe Quer ver Você não precisa pegar o sistema Instalar na máquina do chefe Fazer uma loucura Tudo Não Local túnel Abre a porta aqui Abra uma URL Para essa porta Manda o URL para o chefe O chefe olha Testa O cliente abre De repente Dá uma olhada Gostou Não gostou A gente já tem o Docker e o Portainer Eu já mostrei para vocês As imagens Que a gente vai usar O teste de traffic Eu acho que não precisamos testar não É só para mostrar Que a gente consegue acessar O UMI E o Tutum É aquelas páginas Que eu mostrei Que traz informação do servidor E faz um Hello World São duas imagens Que estão prontas lá Para fazer só um Hello World E mostrar dados Do servidor Que está rodando Ou seja Do container Que está executando O programa E aí a gente consegue Botar um URL Um domínio Se fosse um nome de domínio E rodar isso Em cima do traffic Tá Mas aí vamos Começar A parte para valer Aqui Que é juntar O traffic Com o fabricator Aqui eu usei Esse programa HTTPSWD Para gerar Para gerar uma senha Para o admin 12345 Na verdade ele gera Um hash Para essa informação Da senha E a gente Usa essa informação Aqui na hora De botar Isso O usuário Do traffic É o admin E aqui é o 12345 Só que não fica Visível aqui No caso Tá Não precisa fazer isso Na verdade Já está pronto Na fábrica No arquivo A gente já criou O diretório Do fabricator O que a gente vai fazer Vamos pegar O docker compose E vamos colocar Esse conteúdo Aqui do 2.3 Vamos lá No diretório Fabricator Eu entrei No diretório Bitnami Porque eu estava Fazendo vários testes Esse era com O fabricator Puro E esse era o Fabricator Do Bitnami E aí o docker compose Eu vou colocar Esse conteúdo Aqui dentro Vamos só dar Uma passeada Aqui O que ele faz O primeiro serviço É o traffic É o nosso Proxy reverso Ele vai estar Ouvindo na porta 80 Na porta 443 Ele já vai ter Uma URL Se você quiser usar No navegador Para acessar Vai ser Traffic.docker.localhost Ele já vai ter Um dashboard Lá para você acessar Já tem Usuário admin Com a senha 12345 E ele já está Configurado Para redirecionar Tudo Para HTTPS Então se você Tentar acessar Qualquer coisa Ele já redireciona Para HTTPS Para você Ele está na rede Rede Esse é o primeiro Serviço Aí o segundo Serviço Aí vem o MariaDB É o banco Que a gente Vai estar usando É a última Versão do MariaDB Aqui deu errado No MariaDB Agora que eu olhei MariaDB Tem dois Networks Agora que eu Reparei Tem um aqui E tem um lá Debaixo Esse aqui está Errado Está sobrando Então aqui deve Estar com problema Também Já tem Uma rede Definida Aqui embaixo Cuidado Bom Ele está na mesma Rede Que o traffic Já está Ouvindo na porta 3306 Aqui eu coloquei Algumas variáveis De ambiente Por exemplo Qual é a senha Do usuário Root Eu coloquei 12345 E aqui eu já estou Passando algumas Variáveis Também para o MariaDB Rodar Isso aqui Porque quando você Starta o Fabricator Não sei se vocês Lembram Mas ele mostrava Uma exclamação Com um numerozinho Como se fosse um problema Que ele estava Encontrando A hora que você Parava o mouse Ele mostrava Coisas que você Poderia melhorar A maioria delas Eram relacionadas Ao banco de dados Então por exemplo O primeiro problema Que ele mostrava Era o do local Em file Tem que botar a zero Aí eu botei isso Como um flag extra O pacote máximo Permitido O tamanho dele É pequeno Eles falaram Para aumentar Eu aumentei Ele também reclamava Que o 128 MB De memória Era muito pouco Para o banco rodar Eu botei 256 E o último erro Que aparecia Era que você Não tinha colocado Esse modo Para o MariaDB Strict out tables Com essa variável Agora ele também Vai estar fazendo isso Vocês vão ver Que essa execução Do fabricator Não vai aparecer Problema nenhum Porque já está Tudo resolvido Com essas variáveis De ambiente Do MariaDB Aqui Eu vou estar usando Um volume Que é o MariaDB Fabricator data Vai estar Contando isso Para dentro Do barra bitname Que é onde O MariaDB Instala Ou roda O MariaDB Internamente No container Isso para o MariaDB Aí o fabricator Mesmo esquema Pega a última imagem Do fabricator Também vou estar usando Um volume Que é o fabricator data Ele depende Do serviço Do MariaDB Tem que estar rodando O MariaDB Para ele funcionar Ele vai ouvir Porta 8080 8443 Variáveis de ambiente Aqui eu estou colocando O host Qual é o endereço Que eu vou usar Para acessar O fabricator Eu coloquei Fabricator.docker.localhost Que é o nome Que eu falei Para o traffic Que eu vou usar Ou seja Quando alguém pedir Esse endereço Aqui Esse domínio É para empurrar Ele para esse serviço Para esse container Então eu já defini Isso como host Aqui na porta 8443 Já coloquei Usuário e senha Como admin Fabio 12345 O host Do banco É o MariaDB No caso É o nome Desse container Ele já sabe Que é para O banco É para acessar Aquele container Lá Usuário e senha Do banco Root 12345 Que é o que a gente Colocou ali em cima Na mesma rede Aqui eu criei Os dois volumes O do MariaDB E do fabricator E aqui eu defini A rede Vamos salvar Esse cara E aí vamos testar Vamos botar no ar Do docker Compose app Menos d É certo que ele não mostrou Ele só mostrou Falando que rodou O fabricator Estranho Por que ele não falou Que rodou o traffic Nem o MariaDB Mas ele rodou Tá lá os três O traffic O MariaDB E o fabricator Aquelas mensagens De erro Que a gente Estava recebendo Continua aparecendo Aqui Mas mesmo com esses erros De autenticação Ele ainda funciona Mas eu tinha matado eles Tinha dado um DAO Agora há pouco E aí passou Deu certo E tá rodando O fabricator Então Se a gente vier agora Aqui Se você olhar lá No login Quer ver Do fabricator Ele até mostra O endereço Que você pode usar Aqui A URL Do fabricator Já está definido É o HTTPS Dois pontos Fabricator.docker.localhost Porta 8443 Tá lá O fabricator Eu botei Usuária De mim A senha Que eu defini Foi Fab12345 Olha lá Entrou E não tem Informação de problema Já resolveu Todos os problemas Que tinha relacionados Ao banco de dados O único problema Que eu não arrumei De automático É a questão Do Os horários Os horários Do container Tá diferente Do meu navegador Do meu navegador Ele percebeu Ele fala Quer arrumar? Sim Pronto Aí não tem mais problema nenhum Eu vou fazer rodar Enviando e-mail também Vamos dar um jeito De fazer ele mandar e-mail aqui E por enquanto Eu não tenho cadastrado Não é Configurado Um servidor de e-mail Pra ele poder enviar Alguma coisa via e-mail Tipo quando vocês Tentarem entrar no sistema E receberem o usuário E senha Ele não vai conseguir Mandar e-mail Pra vocês Por enquanto Vamos arrumar isso É o mesmo Dockerfile Docker Compose Na verdade Só que eu vou botar Algumas informações Aqui Extras Configurando o servidor De e-mail Do fabricator Eu escolhi um servidor Que é o Sendinblue Acho que eu comentei Sobre ele Pra vocês Tem um network Sobrando aqui também Tinha ele aqui E tinha E ele aqui embaixo Também Mesmo problema Eu copiei e colei Nos três Estava errado Deve ter um mais pra baixo também Esse Sendinblue Eu mostrei pra vocês Eu acho que na última aula É um dos Trocentos Serviços De e-mail Que você pode usar Muito usado Pra fazer Propaganda De empresa Coisa do tipo Marketing Por e-mail É um ponto forte Desse pessoal Que faz essas coisas Preço Tem um plano Gratuito Já estou até Logado Mas Eu tenho De graça 300 e-mails Por dia Eu posso enviar 300 e-mails Por dia Usando o serviço Deles Que não preciso Pagar nada Mas se você Fizer um upgrade Você pode mandar E-mail com força Não é o que a gente Precisa O Lite Já dá pra mandar 40 mil e-mails Por dia Pelo amor de Deus É e-mail demais Precisa usar o Sendinblue Não Dá pra configurar O Google também Na prática Aqui Eu não fiz Usando o serviço Do Google Mas dá pra fazer É só você pegar O host Do Google Qual é a porta O seu e-mail Vai ter uma senha Que o Google Vai te gerar Pra você poder usar E coisa do tipo Eu vou fazer a mesma coisa Aqui Então eu vou mudar O Dockerfile Pra pegar essa versão Deixa eu parar De novo aqui De roubar tudo Dei um down Vocês veem que Eu não estou doido Containers Não está mais Os containers Ainda vou apagar Os volumes Que é pra garantir Que ele não está pegando As informações Da última execução E aí eu vou trocar O Docker Compose Por esse que está No passo 3.2 São os mesmos Três serviços Só que agora Tem a parte De e-mail configurada Pronto Então o Docker Compose Com a parte de e-mail Eu vou ter que pegar E-mail e senha E colocar aqui Isso em settings Você vem em Senders, domains E blá 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 E aqui tem SMTP e API No caso Se você fosse usar API Dá pra você fazer Mas no meu caso Eu vou usar o servidor De SMTP deles Mas olha Eu vou copiar Essa senha E vou colocar Ela aqui E aí põe pra rodar Todo mundo de novo Compose API Menos D Não estou falando Que não estou doido Agora ele mostrou Os três Antes ele não mostrou Não Os três rodando É só esperar O Fabricator Começar a funcionar De novo Admin Fab 1, 2, 3, 4, 5 Só preciso arrumar O fuso horário E aí está pronto Agora ele já deve Está configurado A parte de Em meio de e-mails A gente já criou Aqui uma parte virtual Um ambiente virtual Para trabalhar com O Node Na minha máquina Então no caso É só botar Trabalhar no Work on E aí eu escolho Eu quero trabalhar No ambiente Do local túnel Ele está ativo Então aqui eu já tenho Um local túnel pronto Para ser utilizado O que estava acontecendo Um tempo atrás É que se você tentasse Só colocar local túnel Porta tal Não dava muito certo O serviço Que eles tinham pronto Não estava respondendo Então tinha um outro Tinha parado de funcionar E aí tinham criado Um outro Que era público Para a galera usar Então você pode Hoje em dia Local túnel É a menos menos Port 8000 Acho que é menos P Também funciona Se você quiser Você pode Avisar Quem é que vai gerar Ou gerenciar Essas coisas O host Vamos pensar Esse server Ele é social Era um host Que estava funcionando Quando esse padrão Do local túnel Tinha parado de rodar Vou deixar os dois Aqui Que na dúvida Um deles Vai dar certo Só que no caso Eu não vou abrir A porta 8000 Eu vou abrir A porta 8443 Vamos ver se vai dar certo Não muito Mas já ajuda Porque de repente Eu dou esse caminho Na hora de montar O container Lá para o traffic Espera aí Vamos testar Outra loucura Aqui Eu vou Tirar o traffic Vou rodar Só um serviço Do MariaDB Bom Mas eu vou tirar O traffic Porque aí Fica um problema A menos E aí A gente vai tentar Usar Pelo local túnel Esse endereço Aqui Vamos ver O que vai acontecer Zerou Vamos botar No ar De novo Então agora Só tem os dois Serviços Vamos ver Se os dois Se gostar Aqui Rodou Agora eu vou Pôr Esse cara No ar Na verdade Ele já está Vamos tentar Abrir Esse endereço Aqui Sem a porta Para vir Nada Se eu não puser No 84 43 Puser no 80 80 Será que muda Alguma coisa Mas ele voltou A responder Mas ainda está Com problema Porque ele espera A porta 8443 Pronto Abriu Agora eu vou Vim aqui Estartar Esse cara Mas eu vou Botar a porta 8080 Vamos ver O que vai virar E aí A gente vai tentar Abrir Essa URL Não deve ser Porque a URL Agora Ficou A do local Túnel Tenta logar Com o usuário Sem Vamos ver O que vai acontecer Leovano Está aqui O usuário Bruno Felipe Vamos provar Para vocês Isso Essa aqui É que deu certo Isso aqui Eu não precisei Eu vou deixar Esse de baixo Porque Se o host Padrão Do local Túnel Falhar Esse server Ele é Social Funcionar Esse aqui É importante Aqui Deixa eu salvar Com o negrito Pronto Na época Eu mudava O fabricator Para apontar Para a URL Gerada Na porta 443 Isso aqui Não precisa Mais Não é assim E aí Eu coloquei Aqui embaixo Ainda Alguns serviços Que fazem Alguma coisa Parecida Mas por exemplo Esse local Host run Gratuito Mas ele não aceita Um subdomínio Específico Esse ghoster Parece que você Precisa ter um servidor Com domínio Para funcionar Esse O Neutu É o mesmo problema Que o ghoster E esse cara também Então a maioria Dos que tem Não é gratuito E fácil De usar Que nem esse aqui Não E tem uma série De ferramentas Que a gente pode usar Esse differential É para a gente Ver É É commit Para você fazer Code review Alguém quer fazer Um commit Você pode analisar Ele por aqui Coisa do tipo O manifest Para você Listar As tarefas E os bugs Que tem que ser Arrumados A gente vai criar Um projeto E vamos criar Algumas tarefas Daqui a pouco O diffusion É a parte De repositórios O fabricator Ele tem como Guardar repositórios Do git Não só do git Git mercurial Subversion Ele aceita Várias coisas Uma parte Da prática A gente vai tentar Fazer isso também Se você não quiser Manter o repositório No fabricator Dá para a gente Configurar alguns Modos também Em que o fabricator Só fica analisando O repositório externo A gente vai tentar Fazer isso também A gente vai pegar Um repositório No git lab E o fabricator Vai ficar analisando O repositório Do git lab Vai ficar observando O repositório De lá O que mais ele tem aqui A gente pode usar Audit Para fazer Você ver os commits Fazer a auditoria deles Esse friction Para você criar Documentos wiki Seu projeto Pode ter uma wiki Para você botar Documentação Coisa do tipo Os projetos A gente pode Gerenciar vários projetos Na mesma instalação Do fabricator A gente pode Criar dashboards Você pode Criar alguma Para você Dependendo do projeto De repente Dá para ver as pessoas No caso aqui Acho que é coisa Do administrador Não deve ter Para vocês isso Mesmo dashboard Não sei se tem A opção aí Login E registration Olha Eu acho que era Isso aqui Que eu queria Qualquer um Que conseguir Chegar nesse fabricator Pode registrar Uma conta Pode botar Restrições De domínio Também As aprovações Estão habilitadas De maneira Que todos os olhos Tem que ser Administrados Por um administrador É isso aqui Que eu tenho Que mudar Deve ter como Mudar Esse valor Não precisa De aprovação Olha que dificuldade Lógico Que isso aqui É um perigo Se você fizer isso Deixar que qualquer um Crie conta Já pensou Os caras fazem a festa Mas dá para fazer Não precisa De aprovação Qual que é a ideia Se eu for fazer O fabricator Acessar o GitLab Como é que a gente Estava acessando o GitLab Lembra? Nós cadastramos Um par de chaves De SSH E aí a gente pegou A parte pública E registrou lá No GitLab E aí nós conseguimos Da nossa máquina Acessar o projeto No usuário De vocês A gente cadastrou Chave SSH Então por exemplo Eu tenho duas Uma para a minha máquina Virtual poder acessar E uma para o meu notebook Poder acessar o GitLab A gente vai ter que fazer Um esquema desse Para o fabricator Para esse container Do fabricator Ter acesso A um repositório Que está no GitLab Eu vou ter que registrar Uma chave aqui no GitLab E deixar essa chave Dentro do container Essa é a ideia Que a gente vai fazer Antes eu fazia De que jeito? Eu falava Olha, entra no container Ou seja Abre um terminal Para dentro do container Podia ser direto Pelo portainer Para facilitar Lá eu gerava O par de chaves Na unha Aí eu pegava A parte privada Salvava Pegava a parte pública Salvava E aí eu tinha que criar Uma credencial Lá no repositório Do fabricator Com a parte privada E cadastrar A parte pública No GitLab Isso aqui É o que a gente vai Precisar acabar fazendo Tá? Mas Eu acho que não precisa Fazer isso tudo Hoje eu estava olhando Lá em settings Tem uma parte de chaves SSH públicas E tem uma opção lá Que é gerar Um par de chaves Então Eu acho Não testei Se eu vier aqui Em settings Chaves SSH públicas Se eu pedir Para gerar um par Vamos ver o que vai acontecer Olha Vai gerar um par de chaves Vai adicionar A chave pública E permitir que você Faça o download Da privada Hum Acho que não é isso Que eu queria Isso é interessante Para você Do seu notebook Acessar o fabricator Porque aí você pode Pegar a chave privada Cadastrar ele Lá na sua máquina E aí o fabricator Tendo a pública A gente consegue Consigo fazer SSH No fabricator Por exemplo A gente vai precisar Fazer isso Mais para frente Quando eu for fazer Um repositório No fabricator Tanto é que Aqui para baixo Em algum lugar Isso Nessa primeira opção Onde a gente Vai criar um repositório Hospedado no fabricator Vai ter que fazer Esse esquema da chave Vai servir para a gente Então não tem jeito mesmo A gente vai ter que fazer Esse processo Meio que manual Aqui Isso aqui Isso aqui dava para ser Meio que automatizado Depois É que eu não parei Para fazer isso antes Mas eu podia Gerar esse par De chaves E na hora Que eu crio O container A gente já podia Botar essa chave Na imagem A gente podia fazer Uma imagem Do fabricator Nossa Já colocando O par de chaves No lugar correto Para não ter que fazer Esse processo Depois que o container Estiver rodando Que é o que vai acontecer Agora Então Isso aqui Infelizmente Não Não vai funcionar O problema não Vamos ter que fazer Na unha Então eu vou entrar No container O jeito mais fácil É lá pelo Portainer A gente vai lá No bitnami Fabricator Clica no console Abra um console Para mim Para dentro do container Eu não tenho nome Olha que loucura Eles rodam o container Num modo Que ele chama De non-root Ou seja Ele não roda o container Como se fosse o root Tá As imagens Desse tipo Adicionam uma camada Extra de segurança E são geralmente Recomendadas em produção Em ambientes de produção Contudo Porque eles rodam Como não Root Algumas tarefas Privilegiadas Tipicamente São fora do seu limite O que é o que está acontecendo Eu não consigo Executar nada lá dentro Não existe um usuário Para eu usar Não tem como eu fazer Isso aqui acontecer O que eu posso tentar fazer A gente podia tentar mudar Porque aqui para frente Quando eu for tentar criar O nosso repositório Eu mudo isso O fabricator A imagem Não permite Que a gente use SSH Se você não fizer Um usuário root No container Do fabricator Talvez se eu fizer isso Aí quando eu abrir A comunicação Eu consigo rodar O comando De repente Já é mais negócio A gente já fazer Essa mudança A parte que é diferente Eu vou botar Eu vou botar O usuário root No fabricator E vou pedir Para ele liberar O SSH De repositório Do git Salva Vou finalizar Os containers Os containers Morreram Vou tirar os volumes Para não pegar A configuração antiga E agora eu vou subir De novo Mas usando Aquela configuração Que eu mostrei Para vocês Teoricamente Já está rodando De novo Vamos ver Se não estragou Tudo Eita Deu um erro Aqui Aí voltou Pronto Voltamos Vamos lá Admin Eu vou desabilitar Verificação Vocês cadastrem De novo Pera aí Foi mal Gente Ah Vamos lá Foi lá Em Fig Settings Indication Approval Não precisa De aprovação Pede para criar Conta Que vai criar Pera que não salvou Ainda Aí Salvou Tentem criar Conta Agora Que eu acho Que vai direto Gerar a chave Então eu vou entrar No container Pelo portainer Vamos lá Fabricator Vamos ver se agora Vai dar certo Conecta Agora eu sou o root A diferença Da bagaça Vou pedir Para gerar Não aqui Fabricator Quer salvar Vai deixar Os lugares Esse padrão Vou só dar Enter Senha Não é para Pôr senha Tá Na documentação Eles falam Que o fabricator Não aceita Senha Nas chaves De SSH Pelo menos Não aceitava Não sei se ainda É assim Na dúvida Só dá Enter E Enter O que ele O que ele fez Lá no diretório .ssh .ssh Ele criou Dois arquivos Aqui dentro Está pequenininho Para você enxergar Não dá para ver Nada Tentar aumentar Nossa Deu um zoom Na página Ficou bom Tem dois arquivos Que ele criou Um é a chave Pública A outra é a privada A gente vai precisar Desses dois caras Por que? A pública Eu vou botar No GitLab A privada Eu vou ter que cadastrar Dentro do fabricator Na hora que eu Criar o repositório Lá dentro Então Aqui como a gente Está só aprendendo Eu vou fazer Do jeito mais horroroso Possível Vou dar um cat E aí vou copiar E vou salvar Isso no arquivo Aqui Essa é a Pública E vou fazer A mesma coisa Com a privada Pronto Então Fizemos isso aqui Não precisa nem Botar seu e-mail Aqui eu falei O e-mail não é usado É só uma coisa Para nomear O Esse par de chaves Nossa senhora O que eu estou fazendo Não coloque chave Copiamos a parte privada Copiamos Tá Agora que vem O esquema Eu vou lá no GitLab E vou cadastrar Essa chave pública Lá no GitLab Então eu vou entrar Então eu vou entrar Eu vou criar um projeto Novo aqui Só para a gente Fazer o teste Com o fabricator Então eu vou criar Um repositório vazio Para começar Eu vou chamar de Fabricator git Esse nome horroroso Esse aqui Podia estar Num grupo Para vocês Fazerem isso Também Vamos fazer Diferente Já temos um grupo Aqui Não tem tema Já tem o nosso grupo De TED 2021 Eu acho que está Todo mundo Nesse grupo Ou não Então Os dois Brunos Carlos Gabriel Acho que está Todo mundo Aqui Eu vou aproveitar Esse grupo Na hora de criar Um projeto Eu vou criar Um projeto Novo Para nós Aqui Vai ser O projeto Fabricator Git E eu vou botar Ao invés Do meu usuário Eu vou botar Na turma TED 2021 Porque aí Acho que todo mundo Vai ter acesso Não sei se vai adiantar Muito Mas tudo bem Fiquei um projeto Essas informações A gente poderia Deixar isso salvo Depois eu vou Precisar disso Em algum momento Deixar aqui Bom Aí vem o que eu falei Mindsettings Do projeto Ou não era No projeto No projeto Não é no meu Profile Aí não faz sentido Que essas chaves CCH São as minhas Para eu acessar Vamos ver Eu vou fazer isso No meu usuário Para a gente testar Eu vou cadastrar Uma chave nova Aqui Aqui a gente cola A parte pública Então eu vou pegar A parte pública Ele já sabe o nome Eu já botei ali Não vou botar a data E vou adicionar Pronto Com isso O que acontece Agora Se o container Do fabricator Tentar acessar O repositório Do git lab Ele vai conseguir Porque ele Teoricamente Ele tem Ele é o usuário Ele tem a chave privada Lá para fazer isso A parte privada Eu vou botar isso Numa credencial Do repositório No fabricator Aí já é uma outra etapa É depois Como é que eu ligo Esse repositório Git Com o projeto Do fabricator Eu falei para vocês Tem algumas maneiras De fazer isso Uma delas É você hospedar O repositório No fabricator Então O fabricator É como se ele fosse O git lab Chutando aqui O pau da barraca Você não vai usar O git lab Você vai fazer Com que o próprio Fabricator Guarde Os repositórios Nunca testei isso aqui A gente vai descobrir Hoje Lógico que não vai dar certo Senão não tem graça Essa disciplina Isso aqui Será que vai dar certo? Eu vou ter que botar Porta Esse trem Não vai dar certo Não é porque O local túnel Acho que ele não vai aceitar Eu passar a porta 2222 na frente Não vai rolar não Se eu tivesse Um domínio meu Isso funcionava Mas como eu estou usando O local túnel Para fazer essa gambiarra toda Isso não vai rolar Mas eu vou Pelo menos mostrar a ideia Depois a gente vai fazer De um jeito diferente Aqui Eu consegui fazer O download Da chave privada Eu teria que registrar Essa chave privada Na minha máquina Devo ter algum lugar Explicando como é que faz isso Depois eu vou A gente vai fazer isso Mais pra frente Na verdade Nas práticas do Jenkins Mas uma vez que você Tem isso pronto Você tem a URL Do repositório E aí você trabalha Como se fosse o GitLab Faz push Faz pop Faz pop Faz pull Pensando em pilha Ele funciona desse jeito Eu vou destruir esse cara Porque na verdade Ele não vai servir pra gente Eu não vou conseguir Acessar ele de fora Da minha máquina Eu não consigo acessar ele Não vai dar certo Vamos chamar a atenção Do usuário Desenho na caveira gigante Os dados serão Permanentemente destruídos Sim É o que eu quero Sim ou não Sim Pronto Destruiu Historicamente Não existe mais Isso Repositório nenhum O que a gente pode fazer No caso aqui Como a gente não está Rodando isso Num domínio certo A gente pode só Observar o repositório A gente já tinha criado Um repositório No GitLab Certo Para esse projeto Fabricator Git Aqui Eu vou fazer com que O fabricator Fique observando Esse repositório No GitLab É isso que a gente vai Tentar nessa parte Então Eu vou criar um repositório No Diffusion Mas eu não vou ativar ele Lembra se eu ativar Ele vai ficar como se fosse Um Repositório Hospedado dentro dele Então vamos criar um aqui Então você cria um novo repositório Ou então aqui Acho que é por aqui Direto Importar ou observar Um repositório existente Aqui é a documentação Esquece Aqui mesmo Cria um repositório Vou chamar de Fabricator GitLab Então sign Test Search name Vai ser o mesmo nome Criar Cria o repositório Mas não ativa É a primeira parte A gente vai adicionar O RI do repositório Que você quer observar Na seção O RI No modo Observe Então aqui se você olhar Em algum lugar Aqui tem os ORIs Desse repositório Ele gerou Algumas Como se fosse Se ele fosse Fazer Como se fosse local Para ele A gente vai ter que Desabilitar Alguma dessas aqui Depois Eu vou adicionar Uma nova Qual é o RI Aí a gente vai No GitLab Se eu fosse Colonar esse projeto Eu vou Colonar com SSH Essa é o RL Eu vou Colar ela aqui Então Git GitLab No grupo Tedis Fabricator Git.git É o RL Que a gente fez Naquele projeto O que mais? No modo De observar Onde é que é isso? Aí o type Aqui ó Observe Copia De um remoto Ou seja Ele vai acessar O repositório E vai copiar Para dentro Do fabricator Mas é só Para observar Ele não vai Permitir mudanças Visível Ou escondido Deixar visível Não sei a diferença Escondido Não vai mostrar Como se fosse Uma RL Clonada Vou deixar Mostrando Criar O RI Aqui vem As dores de cabeça Você não pode Criar esse RI No modo De observar Porque já tem Já está habilitado No modo de escrita E leitura Eu vou ter que Desligar Outro RI Primeiro Nossa Eu lembro disso aqui Isso aqui é um saco Volta lá De novo Cadê o que eu estava criando? Está escondido Está escondido aqui Porque eu não ativei ainda Mostra ele aí Aí De susto Achei que eu tinha O que fazer de novo Diferenciar Volta aqui Se vocês olharem Os RIs Já tem três Daqui Uma delas Está habilitada Eu vou ter que Fechar essa aqui Vou mudar Esse modo De leitura E escrita Aqui Dessas caras Muito estranho isso Por que ele cria Se eu nem pedir Sabe É muito doido Esse negócio Nossa Dois mil anos depois Ele abriu Achei que tinha dado erro Eu vou editar ela Eu vou falar Não tem IO Mal Agora foi Volta lá No Fabricator GitLab Vamos ver o que mais Eu tenho que mudar Aqui nos RIs Talvez agora Com essa desabilitada Eu consiga criar outra Observa Visível Não Eu tenho que desabilitar As outras Todos os que estão Com leitura e escrita Ninguém merece Não faz sentido Isso Não é um trem Muito inteligente Isso Se eu criei E não habilitei Não devia ter Já criado As URLs As URLs Prontas Eu vou ter que fazer Isso em todas As três Aqui Ó Sem IO Sem IO Sem IO Sem IO Tinha que ter jeito de eu tirar Não permite Você não pode desabilitar O RIs Construídas Automático Tem que no caso Esconder elas Nossa senhora As três estão Vamos lá De novo Observa Visível Impossível Que vai dar erro Agora de novo Aí Pronto Tá no modo de observação E tá visível Teoricamente Ou O O O O O Fabricator Agora Conseguiria acessar Esse cara Ou não Aí tem que mexer na parte de credenciais Ó É Setar credencial Como é que o O O O O O a gente vai acessar o Git lá se ele não tem ainda chave de SSH que a gente criou bom eu vou criar uma nova credencial adicionar uma nova o nome botar aqui fabricator login username aqui a parte privada a gente vai pegar aquela parte privada e a gente tinha gerado anteriormente eu vou colar aqui dentro não tem senha e manda criar e você tá credencial pronto bom então agora o fabricator sabe a parte do SSH capaz de acessar aquela URL do GitLab o GitLab já tá cadastrado como chave SSH do meu usuário então teoricamente ele pode acessar esse projeto se tudo deu certo ele deve clonar o repositório ai eu não ativei né agora a gente pode ativar ele como já tá tudo configurado a gente pode ativar ele e ele vai começar a puxar as informações do GitLab o fabricator vamos lá o repositório vazio não tem comites lá ainda tem razão tá vazio aqui aí vamos botar alguma coisa nesse projeto e ver se vai aparecer lá e vamos fazer o seguinte eu vou abrir uma aba aqui e eu vou criar um diretório melhor vamos pensar como é que a gente vai fazer eu vou criar um repositório novo né não existe é isso que eu vou fazer eu vou clonar ele e aí vamos mandar alguma coisa para lá porque aqui para eu clonar ele eu não posso botar o GitLab .com eu tenho que botar o GitLab trabalho e clonar isso aqui só que o GitLab traço trabalho parece que você clonou um repositório vazio tudo bem mas ele criou o diretório do projeto ó tá lá o .git eu tô no repositório eu vou criar um arquivo pede e aí sei lá sei lá arquivo 1.txt testando imaginação do professor criei o arquivo então GitStatus o que que ele fala? GitStatus não é claro tem um arquivo a gente vai adicionar ele e aí vou dar um commit e aí vou dar um commit menos m cria o arquivo inicial e aí a gente manda isso para lá GitPush ele já está associado com a mandou para o GitLab então da minha máquina eu mandei para o GitLab então no meu projeto aqui do GitLab se eu atualizar o projeto tá lá o arquivo 1 e se o fabricator tiver de butuca com esse repositório em algum momento ele deveria atualizar também ó olha que loucura clonou o nosso fabricator rodando num container na minha máquina clonou o repositório lá do GitLab que trouxe aqui para mim como foi pelo menos isso né a gente criou uma cópia apenas leitura do repositório no fabricator o fabricator vai manter essa cópia em sincronia com o remote observando periodicamente não me pergunte o que que ele considera periodicamente eu não sei o intervalo de tempo que ele fica fazendo isso tá em busca de mudanças então sempre que o repositório do GitLab muda ele traz a mudança para a gente aqui isso é uma coisa que a gente podia ter feito outra era ter importado um repositório tem duas maneiras de você imagina que eu já tenho um repositório no meu computador por exemplo ou no GitLab e eu queria trazer ele para o fabricator duas maneiras a gente podia fazer o esquema do observar crie um repositório como se fosse para observar deixa ele baixar a primeira cópia depois que ele tiver terminado você vai lá naquela RI e muda para não fazer mais IO e aí você converte ele num repositório hospedado então você cria um repositório para observar primeiro quando ele fizer a primeira cópia que nem ele fez aqui você vai lá no repositório e muda ele para não fazer mais IO e aí você está com o repositório hospedado no fabricator é uma maneira a outra é você fazer um push em um repositório vazio você cria e ativa o repositório vazio e aí você faz um push de todas as suas mudanças para esse repositório vazio ou seja você entraria no seu projeto aqui cadastraria o fabricator como se fosse um remote um remoto aqui para o seu repositório e aí empurra tudo que está aqui para esse repositório lá seria a segunda maneira mas por que que eu fiz essa bagunça toda e fiz essa ligação do repositório do GitLab com esse repositório dentro do fabricator não faz muito sentido manter só uma cópia do repositório aqui a ideia é que o fabricator não é para isso o fabricator é para gerenciar projetos então eu vou tentar fazer o seguinte eu vou criar um projeto novo aqui eu vou chamar ele de projeto Tedes aqui eu botaria a descrição do projeto blá 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 você pode escolher um ícone ele tem alguns íconezinhos para você escolher não são muitos não e não dá para botar de fora pelo que eu vi eu sei que você faça direto lá no container escolhe um aqui vou botar um caminhãozinho cor você pode botar cores diferentes para cada projeto para não ficar tudo com a mesma aparência é mais fácil para você descobrir as coisas hashtags de novo é para você facilitar a busca e encontrar as coisas tá membros iniciais desse projeto eu posso escolher quem vai participar do projeto por exemplo só tem nós três aqui eu vou cadastrar nós três como membros desse projeto não admita o meu usuário Godoy mesmo quem que pode ver esse projeto a gente pode escolher qual é a política aqui no caso todos os usuários só administradores é membros do projeto dá para escolher várias coisas aqui que a gente pode escolher vou deixar todo mundo todo mundo pode ver todo mundo pode editar todo mundo pode entrar no projeto não é muito bom isso aqui não mas tudo bem criei um projeto o caminhãozinho do meu projeto lá se você volta agora já existe um projeto e acho que vocês que estão cadastrados se vocês estiverem no fabricator você já consegue ver bom vocês devem estar como membro do projeto também nós três somos membros olha a ideia em cima no manifest a gente cria tarefas e bugs são coisas que eu preciso fazer para o projeto por enquanto não tem nenhuma tarefa o projeto é novo e a gente nunca usou o fabricator para nada eu vou criar uma nova tarefa vou dar um título para a tarefa vou criar o projeto inicial já foi sei lá criar o arquivo 2 quem que vai fazer isso? eu posso designar quem que deve fazer isso no caso eu escolho um usuário para fazer isso eu vou botar o meu usuário mesmo acho que não faz diferença depois status dessa tarefa você pode escolher ela está aberta já foi resolvida não vai arrumar é inválido eu não sei uma tradução boa para Spite tá eu não achei Spite tem a ver com despeito não vi uma tradução inteligente no sentido de gerenciamento de projeto mas é uma tarefa que está aberta prioridade está lá você pode definir o nível de prioridade list list ou seja pode fazer um dia baixa, normal, alta precisa de triagem o pessoal vai ter que olhar primeiro e separar arruma agora desquebra nesse momento eu vou botar o normal aqui se descreve a tarefa o que tem que ser feito você pode pensar nisso aqui como se fosse a lista de coisas que tem que ser feitas naquele projeto quando a gente fazia engenharia de software seria a lista de requisitos que você tem que implementar é uma metodologia ágil então você tem lá um backlog de coisas que você tem que fazer essa é uma delas é uma tarefa você vai descrever ela aqui quem que pode ver você pode botar as tags aqui na tag é onde eu ligo com o projeto por exemplo eu vou falar que é desse projeto aqui é uma tarefa desse projeto subscribers quem é que vai ficar prestando atenção nessa tarefa não vou botar ninguém não criar pronto criar arquivo 2 é a primeira tarefa do meu projeto se eu voltar no manifest a tarefa já existe aqui o interessante é que como eu coloquei para mim essa tarefa quando eu entro no sistema eu consigo ver as tarefas designadas para mim criar o arquivo 2 já vai aparecer aqui para mim todas as tarefas ele tem um esquema vídeo de gráfico em algum lugar aqui vou criar outra tarefa vai ser vai ser tomar o problema xpt421z quem vai fazer isso vai ser sei lá o Felipe está aberta é prioridade alta projeto é o nosso projeto TEDs também faz parte desse projeto cria tarefa cria tarefa workboard é aqui você vai no projeto tem um workboard e aí você pode criar um novo vazio ou importar de algum outro projeto e aí você pode fazer que esse workboard seja a visão padrão desse projeto alguém abrir um projeto, eu quero que ele mostre esse workboard eu estava procurando em dashboard não tem nada a ver, aqui a gente monta o backlog, pronto, já veio automático as duas tarefas que eu cadastrei, que estão com o tag desse projeto, já são colocadas aqui e aqui eu consigo mexer nesse cara de repente criar um uma nova coluna dessa aqui põe uma nova coluna, sei lá bugs e esse aqui em vez de backlog eu quero que chame vamos criar uma nova funcionalidades e aí eu consigo espalhar por exemplo, arrumar o problema é de bug venha para cá criar arquivo 2 é uma funcionalidade venha para cá eu sei quem que está o responsável quita só está o nome porque eu não botei descrição não botei nada disso pode criar outras ele vai fazendo uma listagem aqui então todo mundo que entra agora, vocês inclusive no Fabricator quando você vier no projeto TEDs já vai ver isso aqui aparecendo desse jeito com as tarefas que tem que ser feitas para esse projeto então é uma maneira de você organizar o que tem que ser feito no seu projeto mas não é isso que eu quero mostrar foi uma das dificuldades para chegar ali como é que eu integro as tarefas do Fabricator com os commits do repositório que é isso que é importante como é que eu faço um commit lá no meu projeto que está lá no GitLab e o Fabricator vem e marca isso aqui está pronto isso aqui já está feito tem como a gente fazer isso desde que a gente faça algumas coisas específicas por exemplo nos commits eu consigo anexar um commit a uma tarefa eu consigo falar para ele olha esse commit aqui está relacionado com a tarefa blá 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 é só você colocar na mensagem do commit você pode usar ref refs ou cf ponto e aí o número da tarefa task alguma coisa por exemplo aqui task 2 task 1 você fizer um commit com essa informação o Fabricator quando puxar lá do GitLab ele olha isso aqui opa esse commit está relacionado com essa tarefa então ele já meio que faz um link entre aquele commit e a sua tarefa que você está fazendo o mais bacana é eu fechar a tarefa imagine que essa tarefa aqui já terminei ela e aí o meu commit resolve isso aqui como é que eu fecho essa tarefa automaticamente a partir do commit é isso que eu quero mostrar a gente tem um formato que a gente pode usar é um prefixo esse é obrigatório você pode ter um substantivo que é esse substantivo ele é opcional a tarefa você pode inclusive fechar mais de uma então você pode falar por exemplo isso aqui fecha a tarefa 1 tarefa 2 e tarefa 3 é só dar espaço entre elas ele aceita e pode ter um sufixo opcional também no final os prefixos válidos que o o Fabricator aceita são esses que eu coloquei aqui closed closes close fix fixes fixed resolve won't fix invalidate o que uma dessas palavras serve de prefixo para fechar uma tarefa os sufixos que você pode colocar são esses aqui out of spart as spart que eu não sei uma tradução boa para isso não entendi ainda como é que ele usa isso no commit como inválido como won't fix como resolvido ou como fixo e aí você pode montar por exemplo uma frase com um prefixo um substantivo e o sufixo e a tarefa tudo junto na hora de fazer um commit aqui eu estou falando o seguinte se você colocar um prefixo e um sufixo por exemplo invalidates t123 as won't fix ele vai fechar essa tarefa só que não vai fechar como inválida ele vai fechar como won't fix porque o sufixo ganha se tiver um prefixo e um sufixo se contradizem o sufixo ganha se eu só tivesse falado invalidates task tarefa 123 ele ia marcar essa tarefa como inválida ele ia fechar ela como inválida os substantivos que você pode colocar aqui é task tasks issue issues bug bugs então por exemplo você podia montar uma mensagem esse commit fixes bugs t123 t124 um vírgula para separar e aí o fabricator lê isso na mensagem de commit fecha essas duas tarefas como faz aqui como resolvido como fixo ele já muda para você o status da tarefa a gente vai testar isso daqui a pouco dá para reverter também você pode falar que um commit reverte alguma coisa você pode falar que reverte commit reverte mudança reverte revisão reverte dif e coisa do tipo para a gente testar vamos lá eu vou pegar essa tarefa aqui criar o arquivo 2 eu vou lá no meu sistema imagina que eu cheguei na empresa abri o sistema opa eu tenho que fazer isso aqui hoje abro lá já estou no meu sistema no meu repositório se não tivesse eu podia clonar ele primeiro e aí eu vou criar o arquivo 2 .txt programa que você quiser aqui dentro fecha salva adiciona e aí vem o commit que é a parte importante ele cria o arquivo 2 e aí vamos fechar essa tarefa lá do do fabricator eu vou colocar aqui ele closes o que tarefa tal eu acho que pode ser maiúsculo não tenho certeza closes task t2 né se não me engano t1 opa pronto faço o commit mando isso para o gitlab teoricamente o fabricator está analisando o repositório do gitlab e aí ele vai encontrar a minha mensagem de commit e deveria atualizar aqui essa tarefa eu não sei se ele já faz isso direto sem eu atualizar a página não sei vamos atualizar a página para ver ó sumiu a tarefa não é uma tarefa que está aberta mais por que o fabricator ele foi lá no repositório viu que o arquivo 2 apareceu close task t1 se você vier em tasks agora vamos ver todas elas aqui ó olha lá t1 já está arriscado criar o arquivo 2 o doido é que se eu abro ela ele sabe quem é o commit que fez isso cria o arquivo 2 closes task t1 porque como eu passei ele já ligou esse commit com aquela mensagem se eu não me engano se eu clicar aqui ele me leva no commit cria o arquivo 2 cadê a mensagem do commit cria o arquivo 2 closes blá blá está lá o arquivo 2 saiu da minha lista não está mais no meu projeto a tarefa não olhei ela fechou como todas as tarefas ele vai mostrar a lista essa aqui foi fechada se você abrir ela closes resolvida fechou como resolvida então olha que doido daqui eu fiz um commit e já fechou isso no meu sistema já está resolvido aqui mesma coisa a gente podia resolver o problema do projetos esse bug do xpt421z aqui vamos arrumar ele ganhei a tarefa imagina que fui lá vamos abrir o arquivo 1 aí você arruma o problema salva adiciona o arquivo e aí faz o commit e aí que é o bacana arruma o problema xpt421z você põe a mensagem de commit normal mas você acrescenta alguma coisa para o fabricator então aqui por exemplo eu vou botar fixes substantivo a gente pode usar bug bom eu vou botar esse cara fixes bug t1 né t2 ainda posso colocar mais posso falar fixes bug t2 s ou não fica ruim tem várias maneiras de a gente fazer a mesma mensagem eu podia falar fixes bug t2 eu podia falar closes t2 s fixed também resolve eu acho que fica mais legal tá close t2 s fixe se não peguei errada de novo não omitei empurro isso pro gitlab o fabricator tá de butuca lá vai baixar o meu repositório vai ver a mensagem opa tô pedindo pra atualizar sumiu da minha lista de bugs do meu projeto então é uma forma da gente organizar o desenvolvimento do projeto se a gente vier agora em tarefas todas as tarefas tá fechada também se eu olhar tá fechado resolvido certo? isso é que é o bacana não é o único que faz isso tá eu acredito que todos os sistemas de gerenciamento de projeto tem uma forma de você integrar as mensagens de comite com as tarefas do gerenciador acredito eu o que mais eu botei aqui no final isso nos comites tá no próprio fabricator se nos textos que você tá fazendo você mencionar um usuário tipo arroba username do cara isso aqui gera um link pro profile desse cara e já inscreve ele na tarefa então se quando eu crio a tarefa eu coloco lá na descrição por exemplo arroba e pego lá um dos usuários que tá aí além de ter um link pro profile do cara ele ainda vai colocar o cara nessa tarefa se você adicionar um número da tarefa como t123 no meio dos seus textos isso vai criar um link pra tarefa incluindo um cartão flutuante uma janelinha que mostra informações da tarefa ao invés dela desse jeito você colocar entre chaves ele vai colocar o título da tarefa no seu texto então você não precisa botar o título aqui você só põe isso aqui ele já traz o título da tarefa pra você se você adicionar o nome do projeto como hashtag e o nome do projeto ele vai criar um link pra página principal do seu projeto pode usar isso na wiki por exemplo da empresa põe o link ele te leva pro projeto aí eu botei pra gente dar uma olhada nesse cara aqui config só que aí tem que ser o administrador config se ele abrir aí eu ponho applications não tem config deve ser em settings mesmo procura manifest priorities esse cara aqui tá errado numa documentação que eu vi que eu botei isso porque a gente consegue ver os termos que a gente pode usar os níveis de prioridade normal low wishlist unbreak now você pode adicionar outro se você quiser de repente você muda isso aqui eu não quero botar em inglês eu quero criar os meus níveis de prioridade em português tem que botar um valor em json você pode copiar esse cara e fazer as mudanças e acrescentar isso aqui status das tarefas aberto fechado e duplicado e aí as palavras olha que legal você pode mudar isso tudo gente não queria falar em português eu botei aqui closes t2 as fix nossa não quero fazer isso queria botar fecha t2 como arrumado você pode mudar pode escolher os prefixos sufixos palavras-chave dá pra mudar tudo você pode pegar esse cara copia abre num outro editor traduz todo mundo e aí cola aqui dentro o que você quer que ele use bacana isso aqui também o que mais eu botei aqui tá acabando gente edição de wiki o fabricator tem o esquema da wiki aqui se você vier tem um friction e aí você pode criar documentos pra wiki aqui título conteúdo só que aqui no conteúdo aí que vem o problema esse cara ele não usa acho que texto puro ele usa um padrão de markup diferente chama de remarkup aí eu botei um link se alguém algum dia quiser brincar com isso você não escreve texto e você não escreve vem que ali tinha um controles pra bold alguma coisa do tipo título você tem que escrever usando o remarkup bold aí põe entre dois asteriscos e tal então nesse link ele tem um help como é que se faz pras coisas ficarem final lá você escreve usando esse padrão mas aí quando o usuário vai olhar isso lá depois nossa senhora criar o título vai sair em negrito nossa ficou horroroso isso aqui mas dá pra fazer você pode editar as páginas aqui fazer link pra projeto fazer link pra tarefa link pra pessoa pode botar documentação do seu projeto explicação as coisas todas aqui dentro já linkando com as tarefas e tudo mais dá pra ser feito tem isso aqui eu botei uma parte aqui que eu falo sobre segurança do container do fabricator opcional e eu não testei porque isso aqui eu tirei quando eu fiz a instalação a primeira vez na unha mas o que ele faz é mudar as permissões dos diretórios e dos donos dos diretórios eu não sei se pode fazer isso no container não garanto mas é uma coisa que a gente pode parar depois se você quiser pra ter mais segurança fazer isso lá dentro e aí Obrigado.